Olá, malta! E sejam bem-vindos a mais um Vlogmas. Como vocês podem perceber pela mudança de cenário, estou em Portugal, já estou na minha casa. Para quem me começou a seguir só quando eu fui para o Barcelona, vou-vos mostrar então o meu quarto em Portugal. É este aqui, é pequenino, mas eu acho que é muito cute e portanto eu estou agora com esta fita na cabeça porque é agora começar a fazer a minha maquilhagem e vou aproveitar para falar um bocadinho com vocês. Fazem-me companhia enquanto vou fazer a minha maquilhagem. Então, vou lá começar a maquilhar-me e hoje é o dia da apresentação do meu trabalho final do meu mestrado. Eu já cheguei há dois dias aqui a Portugal e estive completamente fechada em casa, em trabalho, reuniões, acabar esta apresentação. Para quem não sabe, é novo por aqui e eu estou a tirar o mestrado em gestão de marketing em Barcelona e vou aproveitar para falar um bocadinho com vocês sobre este projeto final porque há muita gente que me tem pedido para eu falar mais sobre o meu mestrado, para eu mostrar mais coisas. Sinceramente não sei o que mostrar, mas posso-vos falar sobre aquilo que efetivamente eu estou a fazer. Portanto, hoje é o dia das apresentações finais do meu maior projeto deste trimestre no meu mestrado. Basicamente é para uma cadeira que se chama Brand Management, que é a cadeira que nos tira mais tempo, que nos dá mais trabalho neste trimestre e segundo o que as pessoas dizem, que as pessoas que já fizeram este mestrado é mesmo o cadeirão do mestrado, é aquele que dá mais trabalho e tem o maior projeto. Basicamente deste projeto nós estamos a trabalhar em equipas, em grupos, uma grupo tem 6 pessoas e estamos a trabalhar diretamente com uma empresa. Basicamente é como se fôssemos consultores dessa empresa. O meu grupo está a trabalhar com uma empresa que se chama Closca, que é uma marca de garrafas de água reutilizáveis, é uma marca espanhola, muito focada em sustentabilidade e em design. É muito fixe, é uma startup, o que acaba por ser melhor para nós, porque temos um contacto muito mais próximo, por exemplo, com o CEO, porque basicamente este projeto é feito em conjunto com a empresa. Tivemos uma reunião inicial em que eles nos apresentaram a empresa, deram-nos todas as informações que nós precisássemos para começar a trabalhar. E agora, e tivemos dois meses a trabalhar neste projeto, basicamente aquilo que fizemos é analisar a fundo a empresa, o mercado, identificar aqueles que nós achamos que neste momento são os problemas pelos quais a empresa está a passar, dar recomendações para resolver estes problemas que nós encontramos. E hoje então é a apresentação final desse projeto, é uma apresentação de 20 minutos e vamos apresentar não só aos professores, como à nossa turma de 100 e tal pessoas, mas também ao CEO da empresa com a qual estamos a trabalhar. Portanto, por isso mesmo é que eu me estou aqui a arranjar. Vai ser no Zoom, não vai ser presenciado, mas eu quero estar arranjada na mesma. Não deixa de ser assim uma apresentação formal, que é, porque é apresentada a uma empresa. Então eu quis me arranjar um bocadinho mais, mas estou muito feliz que seja no Zoom. Não sei se vocês já fizeram, mas as apresentações no Zoom são incríveis, porque vocês conseguem literalmente ter as notas abertas no computador e só ler o vosso script. E pronto, não se tem de decorar nada. Por isso é que eu estou contente da apresentação ser via Zoom. Pronto, a minha apresentação é à tarde. Nós ainda vamos fazer uma reunião de grupo antes disso para preparar mais uma vez. Estão um bocado preocupados relativamente ao tempo, porque não se pode passar nem um segundo dos 20 minutos que já são penalizados. Portanto, temos de ter mesmo muito cuidado com isso. Mas pronto, acho que é mesmo muito interessante nós termos esta oportunidade e mesmo assistir às outras apresentações. Por exemplo, está a marca HP, está a Eura, de carne vegetal. Está também, por exemplo, a Chanel, a Brownie. Tem montos de marcas que nós conhecemos e que é muito interessante estar a ouvir não só o trabalho, obviamente, dos nossos colegas, mas também as pessoas que vêm da marca falar sobre isso e dar feedback. Mas pronto, nem vos disse que dia hoje hoje é terça. É dia 15 de dezembro e, portanto, eu amanhã tenho mais uma aula e é a minha última aula. Portanto, a partir da manhã, dia 16, estou completamente de férias até mais ou menos meio de janeiro. O que é ótimo. Portanto, vai dar para aproveitar muito para descansar principalmente, que é aquilo que eu preciso. Done! Vou-vos aproveitar para mostrar o meu look de hoje. Temos aqui, então, o meu look com esta blusa que é da Flair. Eu, sinceramente, não sei se no dia que vocês estão a ver este vídeo ela já saiu, mas se já tiver saído eu vou deixar o link na descrição. Mas pronto, eu achei que esta blusa era a perfeita para eu apresentar o meu trabalho. Ela é assim, meia camisa, meia colete e assenta super bem. Depois estou com calças pretas e as minhas botas altas pretas e pronto. É este look, maquilhagem relativamente simples, os meus brincos da BOEM, Lisboa e estes colares que são da Omnia. Eu estava aqui a pensar e, sinceramente, eu acho que vou optar por ir para o escritório da minha mãe fazer a apresentação. Eu tenho um bocado de medo. É assim, o meu cão não costuma fazer muito barulho, mas de vez em quando se passa alguém na rua ou se passa um cão, qualquer coisa assim, ele desata a ladrares sem parar. E eu tenho um bocado de medo que isso aconteça no minuto exatamente em que eu estou a apresentar. Isso seria só a pior coisa de sempre, não é? Porque as pessoas não me iriam conseguir ouvir. Portanto, acho que vou mesmo optar por ir para o escritório da minha mãe. Eu vou apresentar da parte da tarde. Mas acho que esse é o melhor plano. O primeiro recomendado seria ser um ativo na comunidade através de colaboração. Eu sugiro que a Klosca é uma ilustrante de a Libera, um projeto criado por uma aliança entre dois NGOs, CEO BirdLife e AnyComes, para obter a comunidade e mobilizar os cidadãos para manter os espaços naturalmente free de garbagem. Em termos de mídia social, nós acreditamos que uma estratégia de comunicação focada em construir credibilidade e autoridade como uma empresa sustentável é crucial. Nós acreditamos que o foco deveria ser Instagram e Facebook e aqui você pode ver um exemplo de um posto de Instagram que deveria criar um relacionamento com o cliente. Também, após analisar o serviço que fizemos, nós acreditamos que a Kloska é mais percebida como uma empresa de design, rather que uma empresa sustentável por os consumidores. Então, nós acreditamos que o conteúdo e o mídia social deveria ser refletida uma melhor balança entre o conteúdo de design e o conteúdo de focada sustentável. Uma amiga minha que eu conheci através do Instagram. Nós já nos conhecemos há dois anos e tal, diria três anos. E já não vejo, obviamente, há muito tempo por causa de estar a viver em Barcelona. Portanto, hoje vamos jantar, vamos à Pisete da Foz. Portanto, é isso. Agora vou então ver um bocado da minha série com o Spike, que está aqui para me fazer companhia. Olá! Olha com quem é que eu estou! Oi! De volta! Finalmente! Estamos aqui na Pisete. Acabamos de pedir uma entrada. O que é que vamos pedir? Pedimos... Pão de alho e Spin Rolls, veja. Spin Rolls, é assim um rap com... Depois vocês vêm ao vivo, mas pronto, é bastante isto. Saudadinhas? Muito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!